Quer mais modernidade para a sua casa? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita? A Quero Quero tem tudo para o seu lar, para renovar, para você ter mais conforto e para dar mais estilo para a sua casa. Vem para a Quero Quero, em Tapes, na Avenida Cisbrasil 754. Durante reunião regional realizada pelo Partido Democrático Trabalhista neste sábado, dia 25 de março, em Tapes, o ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, falou sua avaliação sobre o andamento na gestão do governador José Ivo Sartori. Eu acredito que com meus 40 anos de vida pública, tendo já passado por vários cargos, secretário estadual da Educação, deputado estadual, duas vezes deputado federal, duas vezes prefeito da cidade de Porto Alegre, eu posso ajudar muito o nosso estado lá em Brasília, no Senado Federal. Primeiro pela questão do pacto federativo, ou seja, o nosso estado tem sido discriminado ao longo dos últimos anos. A lei Candir, que deveria carregar recursos para o nosso estado, simplesmente não é cumprida. Isso se faz muito pouco em relação a isso. O tratamento que o governo federal deveria dar ao governo do estado e ao Rio Grande do Sul também fica muito aquém das nossas expectativas. E os grandes debates sobre reforma da Previdência, reforma traumatista e outros tantos temas, que eu pretendo ajudar a contribuir. Essa será, pela minha experiência adquirida, a minha contribuição para o debate e para o nosso estado. Bom, em relação ao governo Marquesan, eu prefiro não comentar, porque ele está no início do seu trabalho, naturalmente tem divergências quanto à metodologia que ele aplica, mas vamos aguardar. Eu acho que temos que dar a todo novo prefeito um determinado tempo para fazer a avaliação das suas ações. Nós estamos a menos de três meses da gestão do Marquesan e, por isso, naturalmente, devemos esperar um pouquinho mais para aí sim começarmos a ver quais são as ações concretas e, em cima de cada ação pontual, podermos dar a nossa opinião. Em relação ao governador José Ivo Sartori, eu acho que há, infelizmente, um passivo que não é simplesmente responsabilidade dele. Já vem de vários governos e esse passivo foi se acentuando. Eu lamento que isto acabe afetando de forma forte exatamente o elo mais fraco da corrente, que são os servidores públicos do poder executivo. Então, isto, infelizmente, acaba acontecendo e acaba fazendo com que a própria estrutura administrativa, a própria forma como os servidores acabam se comportando e a motivação acabe diminuindo. Quem perde com isso são todos os galuxos. Legenda Adriana Zanotto